Vamos falar sobre um assunto hoje que acaba pegando todo mundo de surpresa, mas não é uma surpresa boa. Há um, sempre e todo ano, campanhas de combate ao suicídio, de prevenção, para que isso não venha a acontecer. É um assunto que deixa muita gente triste e preocupado. O suicídio, infelizmente, é uma doença que já se pode considerar uma epidemia, é uma das doenças que mais matam no mundo, e as estimativas futuras não são positivas, ainda nós teremos muitos casos pela frente, justamente por causa da qualidade de vida que nós vivemos hoje. Hoje o ser humano está exposto muito a críticas, hoje as pessoas julgam demais, e essa repercussão hoje, devido às mídias, toma uma proporção que não se dá para controlar. Então, o preconceito ainda existe quanto à saúde mental, nós tivemos o janeiro branco, que justamente chamou a atenção para as doenças mentais, e as pessoas qualificam as doenças mentais apenas aquelas que têm uma consequência que eu posso haver, a loucura, a paralisia, e não é isso. As doenças mentais incluem todo tipo de transtorno, e os emocionais que levam ao suicídio, como a depressão, uma distimia, estão incluídos nisso. É uma fala, é um comportamento, é uma frase, ainda as pessoas acham que se fala, não se comete suicídio, e comete. E outras falas que ainda tem, ah, precisa ir na igreja, eu sinceramente me incomodo muito isso, né? O suicídio é uma doença, lógico que a religiosidade, a espiritualidade é muito importante, né? Mas ela tem que ser tratada como um caso de saúde pública, né? Então, quando você observa que há uma pessoa na sua casa, e isso não está só ligado a quem é triste, não. Nós temos muitos suicidas que são alegres, postam coisas positivas, mas por trás daquele sorriso e daquela alegria, tem justamente um lado melancólico escondido, porque tem vergonha de falar, né? Então, nós temos que começar a observar, né? As pessoas que estão do nosso lado, os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos esposos e esposas, filhos, né? Para que a gente possa ver algum indício, porque sempre há alguma coisa que está incomodando. A família, com um olhar crítico, ela pode sim perceber alguma coisa, né? Mas para isso, eu tenho que estar com a atenção voltada para o ser humano. Hoje, o que a gente verifica nos casos que eu recebo aqui na clínica de automutilação e também de tentativas de suicídio, que graças a Deus não foram bem sucedidas, a pessoa sobreviveu, há uma carência emocional profunda, uma carência afetiva profunda. Muitas vezes tem de tudo, né? Mas o lado emocional fica para o segundo plano. Por excesso de trabalho da família ou da própria pessoa, por ser extremamente controladora, N casos a gente encontra aqui. Então, nós temos que ter um olhar sensível para essas pessoas que sutilmente deixam algum recadinho de que não vão bem. Nem a própria pessoa consegue resolver isso por si só. Não adianta ficar lendo livro de autoajuda, ah, ler esse livro, mandar recadinho pelo Facebook com palavras bonitas. Não é assim que as coisas fazem, né? É como uma doença qualquer, ela precisa de auxílio de profissional. Muitas vezes com medicação. E as pessoas têm muito preconceito em relação à medicação. Param por conta própria, não continuam o tratamento porque acham que estão bem. Ou então não começam porque têm vergonha de falar que estão com depressão. A gente percebe que os homens têm mais vergonha hoje que as mulheres. As mulheres estão se cuidando mais. O homem sempre foi negligente com a própria saúde, né? Mas nos casos emocionais, eles têm mais vergonha ainda, né? Então a família não consegue, o pastor não consegue, o padre não consegue ajudar a pessoa por si só. As terapias alternativas, espirituais, elas complementam. Mas ele precisa de um acompanhamento psicológico e psiquiátrico muitas vezes. Marana, um assunto que chamou também a atenção nesse final de semana foi a respeito de um bebê que acabou morrendo por uma fatalidade, afogado a marca de lavar. A gente quer falar sobre curiosidade, porque isso é o que chama muito a ação da criança. Com certeza. A criança nessa faixa de idade, né? A partir do que ela começa a andar, ela descobre o mundo, né? Ela descobre que não depende mais de um braço da mãe para poder andar, para poder descobrir o mundo. Então a curiosidade da criança é imensa. Então o alerta dos pais, eu recebo crianças todos os dias aqui, a criança realmente não para. A criança está descobrindo, confundem muito essa não parar da criança, essa curiosidade contínua da criança com hiperatividade. Não, hiperatividade é uma patologia muito grave que as pessoas confundem muito, né? E a criança realmente não para, ela mexe, cabe ao pai e à mãe estarem sempre orientando. Então os acidentes domésticos, infelizmente eles acontecem por causa que às vezes a gente não se atém a pequenos detalhes. Por exemplo, aqui muitas pessoas fazem sabão em casa, né? Então sabão, detergente, amaciante. E colocam cores, né? Então é o azul, é o rosa e colocam numa garrafa pet. Essas cores chamam a atenção da criança e a garrafa pet também. Se você deixar aí embaixo, em local para a criança, mesmo que está engatinhando, atingir, pode acontecer uma tragédia. Então, esses materiais sempre em cima, longe do alcance das crianças, né? No alto. E no caso especificamente que a reportagem relatou, cuidado com a criança, não deixar a criança muito tempo sozinha, né? Uma criança na faixa etária que se propõe na reportagem é uma criança que está descobrindo o mundo. Então é água aqui, é gostoso brincar, né? Então assim, sempre estar atento. Porque às vezes um segundo que você fica no celular e esse ano, especificamente, na virada do ano, né? Do 2018 para o 2019, nós detectamos um número muito grande de crianças que se afogaram, crianças que se perderam dos pais por causa da negligência do celular. Não estou falando que é esse o caso, mas dentre muitos é isso. Agora, realmente, a criança nessa faixa etária, ela é muito curiosa. É a tensão que tem que estar redobrada. Cai do bercinho, sobe nas coisas, nos móveis, se pendura nas coisas, por exemplo, nos tanques, né? Às vezes os tanques não estão bem chumbados com o cimento, a criancinha se pendura, o tanque cai por cima dela, que nós já tivemos casos. Outros casos, as fossas, né? As fossas têm que estar bem tampadas quando tem criança pequena. Nós já tivemos casos de criancinhas que caíram na fossa, né? Piscinas, as piscinas têm que estar cercadas, ou então com aquela lona de proteção. Então, quer dizer, a criança nessa faixa etária, Vigóvis que já fala, ela está descobrindo o social, ela está descobrindo o mundo. Piaget também fala, é no concreto. Então, nessa faixa etária, os pais têm que redobrar a atenção. É normal, é a fase da descoberta, tem que ser curioso mesmo, é assim que a criança aprende e também aprende ter limite. Mas, efetivamente, a criança tem que estar sob os olhos dos pais. Qualquer bobeada, ela cai da cama, ela se enfia em algum lugar e dá grandes sustos. E, infelizmente, às vezes, acontece fatalidades. E, infelizmente, às vezes, a criança tem que estar sob os olhos dos pais. E, infelizmente, às vezes, a criança tem que estar sob os olhos dos pais.